Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura concede área para a instituição que atende mulheres vítimas de violência. Mutirão do Procon e Semig acontece essa semana. O projeto Auto Stop oferece aprimoramento em auto mecânica durante toda a semana. E ainda, dá tempo de enviar sua receita para o e-book Delícias Juninas com Cultura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Avisa que são elas. A Associação Integração Mulher recebeu da Prefeitura a concessão de uso de área no bairro Canaã. O prefeito Adelmo Leão sancionou o termo para destinar uma área na Avenida Jerusalém para a Associação Integração Mulher. A construção deverá ser feita em três anos a partir da assinatura do documento. E o uso de espaço valerá por 20 anos. O espaço somará o atendimento às mulheres vítimas de violência. Atualmente, a Associação já oferece atendimento psicológico e atividades variadas. Projeto Auto Stop oferece aprimoramento em automecânica durante toda a semana. Começou ontem e segue até a próxima sexta-feira a edição 2022 do Projeto Auto Stop. Realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, A abertura foi com a palestra Sistema de Freio, Evolução e Sua Manutenção, realizada no auditório Cícero Diniz. A palestra foi ministrada pelo responsável pela área de assistência técnica, treinamento e desenvolvimento de produto da Silpastilhas de Freio, Fábio Simões. Nós passamos a evolução do sistema de freio e principalmente a manutenção desse sistema. Com a evolução do sistema, muda-se também a maneira de se fazer a manutenção. Então, nós procuramos passar para o reparador como que ele deve acompanhar essa evolução. Afinal de contas, nós estamos falando de freio, que é um item de segurança. O coordenador dos cursos de formação profissional, Cleberson Pereira, destaca a oferta de aprimoramento realizada pela Prefeitura e faz um convite para você, ouvinte. Esses cursos são graduíteos, onde nós trazemos os nossos parceiros das indústrias automobilísticas e parceiros do mercado berlandense e região aqui conosco. Apresentando aí as palestras técnicas, treinamento e sexta e sábado, uma inspeção veicular gratuita na Praça Sérgio Pacheco com os alunos do nosso curso. A ação da Prefeitura é realizada em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Uberlândia, a Sindimetal, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG e empresas do segmento automotivo. A programação traz palestras, inspeções automotivas e aulas práticas voltadas para a área de automecânica. Confira mais detalhes no portal da Prefeitura. Negociação de débitos Procon e CEMIG realizam mutirão nesta quinta e sexta-feira. Os clientes que querem regularizar a situação junto à CEMIG puderam agendar o atendimento no mutirão que acontece amanhã e na próxima sexta. Foram oferecidas 200 vagas, reservadas pelo DISC Procon 151. Todas as vagas já foram preenchidas. O atendimento acontecerá das nove da manhã às quatro e meia da tarde. Quem tem mais detalhes é a superintendente do Procon, Elisabeth Duarte. O mutirão tem o objetivo de auxiliar os consumidores a fazer a negociação das suas dívidas, sejam elas regulares ou irregulares. As pessoas que já fizeram o seu agendamento vão comparecer aqui na sede do Procon, munir os seus documentos, sejam eles CPF, RG, os documentos que comprovam a dívida, ou aquelas pessoas que não sejam titular, que sejam representantes legais com munície de procuração para que possam fazer a negociação das suas dívidas. O Procon está de portas abertas para receber vocês. Ontem foi dia de abertura da Mostra Pedagógica do Meio Ambiente. Parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e do Centro de Estudos, Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. A mostra segue com a exibição dos trabalhos de alunos e professores na Rede Municipal de Ensino até sexta-feira. O evento é gratuito e aberto à população. Para prestigiar a produção dos estudantes, é só comparecer ao CEMEP. O endereço é Avenida Professor José Inácio de Souza, número 1958, no bairro Brasil. Aquicultura começou ontem e segue até a próxima sexta-feira o treinamento oferecido pela Prefeitura de Uberlândia, com foco na criação de peixes em tanque escavado. A capacitação é fruto de parceria da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e Sindicato Rural. Os encontros acontecem na Estação de Piscicultura do Parque do Sabiá. O oceanógrafo e ministrante de cursos, Fabrício Pimenta, contou sobre esta oportunidade. O que eles vão ganhar, além de um conhecimento de uma bagagem teórica, eles ainda vão poder realizar na prática o que se deve fazer, como manejo, alimentação, trabalhos com a água, para poder conseguir controlar os parâmetros da água para que o peixe tenha o seu máximo desenvolvimento. A criação dos peixes acontece nos tanques, construídos no solo e que necessitam de uma cobertura impermeabilizante. A produtora agroecológica, Michele Galvão, tem propriedade no distrito de Cruzeiro dos Peixotos e aprovou a iniciativa. A minha expectativa com o curso é aprender essa introdução animal, que é o que eu quero fazer na minha propriedade, para complementar a renda, para complementar a adubação e tem sido muito bom, inclusive. A expectativa é aprendizado mesmo. E agora um lembrete para você, contribuinte. O prazo para a validação do valor adicionado fiscal VAF 2022 termina em 4 de julho. O VAF é um dos principais critérios para computar o índice de participação de cada município no repasse de cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Devem validar, obrigatoriamente, as empresas inscritas no regime débito e crédito isentas e imunes. Em Uberlândia, a declaração deve ter validade por cerca de 11 mil empreendedores. Chino de notícias Hora do almoço e o papo agora é de dar água na boca. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está recebendo receitas das delícias típicas para compor a segunda edição do e-book. Tem alguma receita que é sucesso no período de festas juninas? Então é só enviar até a próxima segunda-feira, dia 27, para bibliotecacultural.ud.gmail.com Envie lá para bibliotecacultural.ud.gmail.com Duas das receitas que esbanjarem criatividade, sabor e inovação serão apresentadas em programa de TV. No portal da Prefeitura tem todas as instruções para participar. Confere lá. Já que o papo é comida boa, hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutis e muito mais. Com a organização da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos, as barracas da feira de produtos orgânicos seguem abertas até às 7 horas da noite. Além de trazer variedade em pratos, a iniciativa valoriza a agroindústria e gera renda para os produtores rurais da região. Está feito o convite para o lanche. Nossa edição de hoje traz também notícia boa para os apaixonados por corrida de rua. Estão abertas as inscrições para a Corrida do Bombeiro, segunda etapa do Circuito de Corridas da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel. A competição acontece em 2 de julho e é promovida pelo Corpo de Bombeiros. São 600 vagas e pode participar quem tem 16 anos ou mais. O link para inscrição e mais detalhes podem ser conferidos no portal da Prefeitura de Uberlândia. Chilo de notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalleman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.